Música Bora, vai lá, vai lá, vai lá, vai no Brito em Rio Brilhante, André More Aqui, conclui o 6-10 Já prepara pra mim a 42ª, Fernando Mantovani e Vitor Belo A 41ª é Fernando Mantovani, Rubu da Campo Grande Vai lá, Fernandinho Mantovani, vai lá, Fernandinho Mantovani Aí conclui o 6-13 Fernando Mantovani e Vitor Belo, vai no Brito, vai no Brito Já prepara pra mim, Dinei Veres Se embora pra cima na disputa final Aí vai trabalhando, vai trabalhando Vai no Brito, vai no Brito, vai no Brito pra mim Fernando Mantovani Aqui correu o Fernando Mantovani, 6-57 Conclui com o Vitor Belo Bora, vai lá, vai lá, Dinei Veres Bora, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não Bora, vai lá, Vinicius Marques Buda, Campo Grande, vai no Brito Aqui conclui o Dinei, 5-0-7 Vai encostando, Vitinho Pedrosa, Padeiro Campo Grande, Vinicius Marques, Luiz Capucci Vai encostando também, Fernando Mantovani, Lúcio Ciro Aí concluiu, prova concluída, 5-9-3 Vai lá, Fernando Mantovani Ei, juiz, não precisa de assistência, não Vamos liberar aí, vamos liberar Bora, vai lá, Vitinho Pedrosa, Padeiro, vai lá, Vitinho Padeiro, vai no Brito Aqui conclui o 6-3, o Fernandinho Bora, vai lá, não para, não para, não para, não para, não Vitinho Pedrosa, Padeiro, Campo Grande Pista liberada pra vocês Vamos, vamos, simbora, simbora Nas 10 melhores, vem Pauleira Bora, vai lá, vai lá, vai lá no Brito, vai lá no Brito Fernando Mantovani, Lúcio Ciro Aí liberou, sem aproveitamento, sem aproveitamento E já prepara Tiago Barbosa e Fernando Gandolfo Sérgio Garleandro e André More Simbora, para cima, vai lá Tiago Barbosa, Fernando Gandolfo Vai no Brito Aí concluiu, 5-6-1 Bora, 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 vai lá, vai lá, vai lá, Tiago Barbosa, Fernando Gandolfo Já fica no jeito, Sérgio Garleandro e André More Sérgio Garleandro e André More já fica no jeito Vai lá, Sérgio Garleandro e André More Sérgio Garleandro e André More, vai lá Aí concluiu 6 e 40 Aí vai trabalhando Vai trabalhando Vai trabalhando Aí concluiu Caiu na cana no 666 Neguinho na vigésima quinta Depois da vigésima quinta vai vir Reparo Depois da vigésima quinta vai vir Rastelo em pista Alô Alex Toste Alô Alex Aqui concluiu 4,98 Vamos embora Vem que ele já mandou o cabeceiro trabalhar Trabalha legal Trabalha você agora Vandinho Vem pra fechar o pezeiro Tá lá 5,35 Mandou na final Sérgio Galifusca Uma décima oitava Prepara Renatinho Se tudo terminasse agora TJ Quem estariam levando o carro? Com 5,80 de média Vinícius Marques E Vandinho Cardoso Serem os campeões Mas não acabou ainda Vem a top 10 da disputa O Elton Vem ele Vem Renato Coladete O cabeceiro ele é Vem o pezeiro Felipe Comitri De São Paulo Precisa um abaixo de 607 Pra serem os líderes 607 pra assumir a liderança Não é impossível A partir de agora Tudo pode acontecer Renatinho É possível Felipe Comitri Chegou a hora de buscar um carro zero quilômetro Chegou a hora de vencer Cowboy 607 separam vocês da liderança 607 pro destaque de líder Autorizou Vai trabalhando Vai trabalhando Agora é você Felipe Comitri Prova Concluída Precisava de 607 Fizeram um 608 Parabéns Precisavam de um 607 608 É o tempo Vem a nona melhor Vem Vitim Pedrosa O cabeceiro de Andro Vem ele Vem ele O pezeiro é o lussocírio Abaixo de 609 Pra buscar a liderança 609 Pro destaque de líder Preste atenção no cabeceiro Autorizou Já mandou o cabeceiro Trabalha, trabalha, trabalha você Lúcio Trabalha você Lúcio Prova Prova Concluída 5 e 11 é o tempo Vamos aplaudir eles Os líderes Vem em busca de um carro zero quilômetro na final Autorizou Vai trabalhando o cabeceiro Chega o Thiago Xampu Pezeiro Prova concluída Cinco zero cinco é o tempo Parabéns na disputa final Precisam de cinco zero seis Pra alcançar a liderança Precisam de um cinco zero seis Agora Rodrigão Cinco zero seis Vandinho Vai pro nocaute Vai pro tudo ou nada Força cowboy Chegou a hora Pra cima Thiago Piero Ninguém quer perder Todo mundo quer buscar um carro zero quilômetro Já mandou o cabeceiro Trabalha, trabalha, trabalha o Pezeiro Trabalha o Pezeiro Prova concluída Cinco e quarenta e dois é o tempo Parabéns Vem eles Vem Bruno Balan e Lúcio Círio A partir de agora Bruninho Precisam de um tempo inferior que cinco e trinta e cinco Precisam de cinco e trinta e quatro Pra alcançar a liderança Precisam de um cinco e trinta e quatro Já mandou Trabalha o cabeceiro Trabalha o legal Trabalha você Lúcio Círio Jú de ação Foi tudo, tudo Chegou a hora Vamos pra cinco melhores Chegou a hora Do top five Márcio Rezende É o cabeceiro Vem ele Vem o Pezeiro Felipe Comitri O Paulista De presidente Prudente Precisam de Abaixo de cinco e quarenta e sete Precisam de Abaixo de cinco e quarenta Deandro Autorizou Já mandou o cabeceiro Trabalha Trabalha legal Essa é a pegada Prova concluída Cinco e vinte e cinco é o tempo Vamos convidar Os campeões de um carro O Sumato Grossense e o cabeceiro O Paulista de presidente Prudente Ele do time da Estância Tocaia Márcio Rezende Felipe Comitri Márcio Rezende Felipe Comitri Chega em pista Pra receber os aplausos Os campeões Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Vamos aplaudir Os campeões Os campeões de um carro E o Márcio Rezende Como que foi Então nesse formato Aí de vinte e cinco Vinte e cinco Eu nunca Nunca tinha corrido Eu achei legal a prova Às vezes no começo Assusta por ser Muito boi corrido Mas do jeito que é Tocada a prova Não é uma prova Cansativa Dá tempo de você Descansar seu cavalo Correr os bois Eu achei uma prova Bem interessante De estar correndo Você, Márcio A prova foi muito boa Gostei Nunca tinha corrido Igual o parceiro Falou ali Eu gostei demais Excelente Parabéns Show de bola Parabéns a vocês Que foram campeões Parabéns Parabéns Obrigado